Fala galera bem vindo a mais um vídeo aqui no nosso daily vlog temos MT-03 S10 High Country vi mais um vídeo aqui dando banho né galera mais um vídeozinho dando banho galera saudade né primeiro banho que pindasão novo fomos a pescaria fomos o Réveillon né tá cheio de areia de praia ontem lá veio a Hilux aí já tava com a roupa suja aqui ainda é uma hora né hoje hoje aqui é terça-feira e seja bem-vindo eu gravo tudo para vocês tem drone tem as a delta tem concessionária carros novos motos tem tudo galera meu dia-a-dia tudo vamos lá eu vou passar o no fã só na roda mesmo bombear lá né depois eu comprei o no fã de verdade ó ó ó vou pegar os produtos ali voltamos já já c sana né olha aí eu走ou com a colapia do rockCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKN está aqui nossos equipamentos gastamos 900 reais tudo aqui ainda para fuzadeira luva ainda tá nova himpa O bichinho de passar no pneu, passar cera, cintra, o do pneu, qual é o nome? Shine, o shampoo bom aqui, lava alto, remol, que eu vou passar só na roda agora, escovando o pneu, e o nosso bicho é esse daqui, ó, sabão de ar, muito chato, né? E é isso, vamos lá, começar a nossa limpeza. A piscina foi limpa em novembro, eu acho que hoje eu pego o meu celular, galera, o cara já tá resetando já, o que foi meu mesmo. Se Deus quiser, agora vai ser duro pagar, viu? Eu tô sem nada, pagar altíssimo toda semana, umas 12, 10 vezes. Certo, agora vai ser duro pagar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que é mais produto, hein? Terrível, terrível. Vamos lá, pegou pressão. Eu vim ajoelhar aqui na chinela logo. Horrível, horrível. Na máquina só nem direto, infinito praticamente. Deixa o carro igual um boneco de neve. Depois eu vou lá na Piguana. Ou naquela loja ali que eu ajeitei o controle, né? Que eu fui uma vez e não tinha. Esse bem-mó é bom, né? Nem joguei água nem nada. É, gente. Eu vou usar só isso aqui. Depois que eu usar esse produto aqui, não vou mais usar isso aqui, não. Você tá louco? Vou combiar mil vezes pra usar só na roda. É, Ramal, não? Um dia eu vendo alguém, o produto aí eu acho que não estraga, não. Ou chegar um carro pior, né? Eu uso. Sem condição, não. Tá lá, né? Aí, sei. Ó, liguei. Dá pra ir. Aí, tá aqui, só. Isso, cara. É difícil de subir. Me subiu. Piscou duas vezes. Aí sim, gente. Eu gostei de lavar. Na verdade, eu lavo assim, por fora o primeiro, né? Mas hoje eu ia lavar o primeiro por dentro. Mas aí eu fiquei com medo de... Qualquer coisa que quiser deixar pra amanhã pra se tirar dentro, né? Pode ser que o celular chegue já já. Ou alguma outra coisa. Eu vou lavar logo fora. Enquanto eu tô com coragem. Pronto. Pró de pré-lavagem. Boia. Boia. Mas é bom ver se ver mal. Vocês viram, né? Tava seco de tudo que deu. Olha aí, ó. Não, é verdade mesmo. Funciona, viu? Olha aí, ó. Não esfreguei nem nada. E aí, ele nem... Esfreguei só direito, né? Vocês viram a espuma... A espuma pouca. Tem vontade até de voltar e fazer, viu? Usar aquele produto lá. Acho que eu vou fazer nas outras rodas. Aqui na caixa, direcinha. Vou ver. E aí, ó. É só o milha senhor da lama Já já eu passo com tudo Eles viram lá com o vemol, né? Para não dizer que foi a água que tirou Olha aí, tem o vemol Ela brilhou total Vou passar o vemol Aqui na frente Aí galera, eu aumentei a força da pressão do jato Esse vemol aí não dá certo não Bora na força mesmo Aí eu passo a luva para o shampoo Aí ó Não tem condição não Esse café é 150 nessa porra Usando aquele bico novo, né? Parece um véu, ó O véu da noite O véu da noite O véu da noite Já lavei para guardar Próxima compra nós comprou um vemol original E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Aí eu segurei com a mão o capô e a outra mão a câmera, né? Que manda ali o motor. Aí eu não quis fechar a mangueira. Aí eu botei a mangueira assim no jato aberto, né? No véu de noiva. Botei só assim, pro chão. Aí pegou só a perinha aqui, galera, ó. Eu senti a água e tal, mas não senti cortando. Mas vê como é que ficou, ó. A água pro não pega, mas tá o pigmentozinho na carne, ó. Só o jato aberto, viu? Só cinco segundos. Imagina o jato fechado ou se fosse... E foi só na beira do jato. Imagina no meio também. Aí isso, agora vou pros pneus, aí seco ela, aspirador de pó. Então, vamos lá. Eu não uso muita câmera lenta, né, galera? Depois eu vou aprender. Quem tivesse o Dick e o Poverall, né? Poderia me dar do carro, mas ele pegava a vassoura e vinha varrendo ali e fazia assim, ó. Ela varria o carro. Quase quatro anos que já nos deixou. Nunca mais deu um alô ao Wesley Silva, um dos primeiros inscritos, um dos primeiros inscritos lá do... Inscritos, né? Lá do Maranhão. E aí, galera, zero. Só a água, viu? Eu vou passar o óleo. As horas que eu tô tirando o shampoo. Cois de bola. Depois vamos lá na Pigona comprar um esmofão de verdade. Esse é o inscrito nosso, né? Eles lá vão atistando lá. E, ó, a bicha aqui é igual um boneco de neva. É sabão, viu? É muito sabão. Muito espuma. É só isso. Maravilhoso é água De banhar Bom galera, voltando aqui só pra dizer Que o Vmol Realmente funciona Vocês viram aqui que ficou com lama, né? Só com água E aqui tava mais sujo E E saiu todinho, ó, só com o Vmol Mas vou passar o óleo agora E fora isso galera Eu vi aqui uns cantinhos Que tinha Tinha uma lama aqui ainda Aqui no retrovisor Essa borboleta Eu acho que o Vmol Tira tudo, né? Tá vendo a mochinha aqui, ó? Eu acho que o Vmol come isso aqui tudo Eu acho que eu vou passar a parafusadeira Com massa, vou dar um polimento O Vmol tirava isso aqui tudinho, ó Essa borboletazinha Funciona galera, compre realmente Eu vou em Fortaleza Assim que der Vou me informar Com eles lá Já me informei um pouco no YouTube Eu acho que é outra mangueira Pra parar uns 500 contos Não sei se aqui tem um encaixe rápido Que é um negócio desse daqui, né? Tem uma aqui e tem uma lá na conta Eu acho que é um bicho desse aqui, ó Que grava, né? Acho que eu vou perguntar meu amigo Rodrigo da Eletromete Dono daquela Frontier Que ele trabalha Ele que consertou esse motor aqui, ó Gastei quase mil nesse motor Olha como ele tá o ponteiro Muita coelha E é isso galera Funciona o Vmol, viu? A pré-lavagem Já tá desanimado de lavar Eu vou só aspirar mesmo Tá chovendo também ainda, né? Aí no outro banho É aquela história que eu contei, né? Um banho vai melhorando o outro Eu vou pegar o celular já já Tomar banho Um monte de coisa pra fazer E... É isso Acho que a gente finaliza por aqui Vocês já viram Como é que ela fica limpa, né? Não tô usando o pretinho de pneu Porque o pneu é zero Ó Com os detalhes aqui Que passou Um abraço Espero que tenham gostado do vídeo A gente se vê na próxima Tchau, tchau Valeu Ai galera Só que eu tava sentando Queria contar a história Que eu contei na live, né? Mas muita gente não assiste live Essa parafusadeira aqui é forte, viu? A gente já viu que tira um pneu, né? Eu levei um armador pro Noah Lá pra casa, né? Aí o cara furou com a... Ela não furou porque não tem o canto pra broca, né? Aí a gente arrumou a furadeira com a vizinha lá Mas sabe quando você... Quatro parafusos você mede bem direitinho no pincel, né? Mas sempre sai torto, né? Rapaz, eu botei a pichona aqui E não teve... Não teve conversa Vum Caravou todinha dentro Ficou bem arrochadinho o armador, viu? Era um parafuso Coca 10 Parafuso grande O bicho entrou rangento lá Não quis nem saber É boa, viu? Podia ter só o encaixe aqui da parafusadeira, né? Eu vou polir agora o retrovisor E um pouquinho aqui Só tirar essa borboleta aqui Pra tirar mais fácil, né? Umas borboletinhas aqui, ó E é isso, valeu!